Aaaaaaaah! Vai caralho! Vai caralho! É da... É da... Não, não! Que porra, que maravilha! Que porra, que porra! Eu não corri? Eu não corri? No, não, não... Não, não! Não, não! Vem que assim tá caralho. . 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